E tem uma seguidora que mandou pra mim assim, Lu, você usa o açúcar cristal, sabe o que você faz pra fazer ele refinado? Você bate ele no liquidificador que ele vai ficar açúcar refinado, aí teu pai vai tentar. Será que vai ficar doce igual ao açúcar refinado? Vamos ver. Não, Lu, que fica a mesma coisa, ele vai ficar fininho igual ao açúcar refinado, onde fica mais doce. Olha lá, teu pai vai tentar fazer, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só explicar aqui, é que aqui, galera, é o seguinte, o café a gente gosta de tomar com açúcar refinado, refinado. Porque o açúcar cristal parece que não adoça, e aí não tinha. Vamos ver aqui, ó, e vamos ver. Vamos ver. Vai, vai. Tem que tampar o negócio aqui, por quê? Tampa pra não... Isso, vai queimar, Lu. Não, eu tava tendo já. Olha lá, olha, uma vez. Olha lá, olha. Olha, rapaz, vai embora, vai embora, vai embora, já tirando. Olha lá, empregado. Aqui, Guilherme, afina aqui, ó. Dá pra ver. Olha lá. Olha lá. O moleque que virou refinado mesmo? Virou refinado. Virou refinado. Virou refinado, Jamé, virou refinado. Olha, mas barato, dá pra gente cobrar. Olha aqui, cadê o... Dá pra comprar o... Dá pra comprar o cristal e virar o cristal, vai lá. Olha lá, olha aí, gente. Ô, amei a guerra. Fora o cheiro de queimado que tá... Não dá, não, dá. Tchau.